Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, nenhum salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, leva a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida ouve o seu falar Senda espinhosa ele já andou Morte afrontosa por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajuda Sempre confiando te libertar As pesadas seguem o teu salvador Vendo em Deus prossegue Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Podes descansar na tribulação Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Deus vai te guiar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Em tristeza e vida Deus vai te guiar Ai te guiar Ai te guiar